É, deixa eu atualizar aqui. Sempre, sempre se prepara, tem uns mentirosos aí na cidade. Mas que tiroteio é esse? Ah, é que tem um menso aqui. Tá um novo, morreu, vai cê ver, ó. Né? É. Tem função? É não. É não? Tá um novo, morreu, virou graxa. Virou. Vamos ver se a gente pega algum vagabundo por aqui fumar maconha. Puta não? Cê grava também? Gravo. Ah, mas ele tá gravando? Ah, só as vezes quando acontece alguma coisa. Eu gravo tudo. Mas cê faz, cê grava conteúdo? Isso, eu jogo lá no novo canal que eu criei aqui, ó. Faz cinco dias. Lá no YouTube. É. Joga todos os vídeos lá. Chama aí irmã vovó. Se você colocar aí, tá horrível. É mesmo? É. Sua famosa irmã vovó. Sou louca, viu? Tu devias ficar sentindo uns vagabundo aqui na cidade. Eu não tenho dó não. Passear na quebrada aqui. Ah, tem muito traficante de drogas aqui, viu? Tô lá aí mesmo. Isso. Cuidado. Tá cheio de louco. Escreve pro canal aí, ó. E toda vez que nós nos encontrarmos, nós vamos gravar. Vou parar aqui pra não pegar o telefone. Pra não perder você depois. Só que na outra barragem, troca o seu celular, soldado. É soldado? Ih, não sei celular. Vou marcar aqui no papel do carro aqui. Pera aí. Deixa achar cabelo. Pode falar. O que que é que você quer? O seu celular do jogo aqui. Ah, se quiser depois eu te passo o dinário também. Deixa eu ver aqui, velho. Ah, fechou. Deixa eu ver se você olhar só. Clica F-Rove. 946, 361. 946, 361. 361. 361. Como que você se chama? BND no Lagoa. 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 Isso. Depois eu quero ver quem roubaram o meu celular dos vagabundo na cidade. Não tem dono dos vagabundo não, viu? A boida vão vir, mas se quiser não é boa, que a gente ainda deve ser cacete nesse sujo aqui. Papo reto. Isso, vambora. Vamos patrulhar. Depois da meia-noite eu já passo pra soldado. Eu passei já pra soldado, entendeu? Onde eu fiz o curso pra soldado? É mesmo? É. Você é aluno ou recruta? Você é aluno ou recruta? Eu tô de aluno, viado. Eu já fui ter subido. Tem três semanas que eu tô aqui. E por que você tá assim? Ah, porque é burocrático demais e a gente acha o saco demais e eu desanimei já. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou parar aqui pra ele trocar uma ideia. Deixa eu esconder ali. Nós não temos um assaltante de copa-polícia. Cê sabe disso, né? É, eu vou trocar uma ideia que cê sabe. Desculpa. Dias, vou ensinar o que cê sabe. Cê sabe fazer tudo isso? Ah, mais ou menos, mano. Pera aí então. Deixa eu esconder a gente aqui, ó. Vamos ver um louco aqui, ó. Pera aí que eu vou te ajudar. Já era pra eu ter subido. Já era pra eu ter subido. Pera aí então. Deixa eu parar algum lugar aqui de boa. Aqui passa três, será? Ah, passa não. Passa não, né? Senão eu treino a pé da gente aqui, ó. Aê. Aê. Vamos ficar dentro do carro, senão o cara começa a atirar na gente como retardado, né? É o seguinte. Liga o farol, aperta o H aí. Isso. Aí eu senti o farol, né? Aê. É o seguinte. Cê tem que criar três pastas. Vamo ver aqui, ó. Deixa eu olhar aqui na minha aqui pra me elevar aqui um pouco. Pra você não ficar perdido, né? Se tá perdido é cada dessas coisas. Pois é. Ah, não. É burocrático demais. Eu desanimei por isso. Não, não. Vou te ajudar. Pera aí. Deixa eu achar a pasta minha aqui pra te ajudar. Aí cê vai acompanhando aí. Crie uma pasta aí na área de trabalho. Na área de trabalho? Pera aí. Pode ser na área de trabalho mesmo. Não tem problema. Não tem problema não. Qualquer lugar que cê quer uma pasta aí. Mas põe o nome dessa pasta aí, tá? Pra passar pra alguma coisa, o curso, qualquer coisa que cê coloca aí. Crie uma pasta? Eu não consigo fechar o jogo aqui não, pra entrar na área de trabalho não. Aperta o desenho do Windows aí. Tá vendo o desenho do Windows? No teclado. No teclado embaixo, ó. Ctrl, Windows, Art embaixo. Aperta o espaço. Então, mas aí eu não consigo fechar o jogo aqui não. Não, não. Ele não vai fechar não. Ele vai abrir uma aba lá embaixo. Lá você clica onde você quer. Clique numa pastinha. Cê tem uma aba na pastinha na lateral embaixo? Tem. Clica nessa pastinha então. Vai lá na pastinha. Pode ir. Deixa o jogo aberto igual o meu. O meu tá aberto. Vai embora. Vai ter uma pastinha lá embaixo. Não tem uma pastinha lá embaixo? Clique na pastinha. Aí na pastinha na lateral aí, à esquerda, cê vai perguntar pra você aonde você quer ir. Entrar, ó. Foto. Vídeo. Qualquer lugar que cê salvar a pasta. Mas tem que lembrar onde tá a sua pasta. Nossa, vai ficar aí passando, não passando. Você vai ficar só aluno, aluno, aluno não. Você já prendeu com os cidadãos já? Junto? Vai aqui, ó. Tá aí, ó. Você tá aí? Tô, tô, tô aqui. Ah, tá. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Depois cê vai passar a sua tela, agora tô online, entendeu? Senão vai sair o seu telefone que é online. A Ana, depois eu vou desligar aqui, cê passa o telefone pra mim, eu vou gravar um vídeo aqui e vou mandar pra você. Aí cê assiste o vídeo, cê vai entender. Ou eu ligo a câmera aqui depois, cê assiste, entendeu? Como é que é? Senão cê vai ficar aí como aluno, 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 entendeu? É simples. Quando eu fui fazer também, eu apanquei. Nossa, eu ralo aí pra caramba. Aí eu entendi como é que é o procedimento. Você tem que gravar a ação, cê tem que gravar prisão, cê tem que gravar o tempo que você tá jogando, entendeu? Tem. Aí cê tem que ir lá no Discord. Aí eu vou ensinar você a fazer isso, senão cê vai ficar aí, ó. Todo mundo subindo e você vai perdendo tempo. Porque aí depois cê vai ter que gravar de novo, tirar a foto de novo, pra virar soldado, é muito trabalhoso. Assim não é difícil, basta alguém te ajudar que cê consegue. Até você pegar e informar lá soldado, eu te ajudo lá, eu te dou umas dicas lá pra ajudar o cê, entendeu? Peraí, aí não demorou. Tá bom? Mas aí ó, agora eu tô gravando, vou dar uma pausa aqui pra te ajudar aí pra cê passar o celular. Depois daí, deixando o pau, depois me toque daí no WhatsApp. Peraí. Aguenta a mão aí. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Demorou. Aí cê liga pra mim, eu vou ligar pro cê, aí cê liga a câmera e eu vou te ensinar, tá? Mas já faz já, já resolve o CBO já pra cê. Mas é que ó, cê tem prisão? Cê prendeu? Temos, eu prendi, tenho uns três caras já ou mais. Tá, mas aí deixa eu falar pra você, aí se registraram o seu nome junto, como você participante da prisão, cê prendeu eles? Sim, sim, sim. Foi eu mesmo que fiz o relatório. Ah, foi mesmo? Ah, que legal. Fechou então. Peraí então. E você também tem ação, né? Tenho. Ah, fechou então. Peraí então. Mas a... Tá, tá. Não, a ação conta na rua e conta quando eles selecionam você lá na formação, lembra? Sei, mas só que eu não tenho print de nada disso, né? Tá, aí... Aí se... Então, aí nós vai ter que... Vamo ver se o seu nome é com a nação. Será lembra a ação que você foi, na época? Que dia que foi? E... Eita, não lembro não, mano. Eu já fui num monte, já. Então, vamo fazer o seguinte, ó. Eu vou te orientar depois por... Por telefone. Aí você vai ficar em forma alguns dias. Assim, ó. De hoje pra amanhã você fica em forma lá. Tenta selecionar o seu nação. Aí você vai tirar o print na ação que você foi. Ah, eu esqueci. Vai lá tirar o print. Marca você junto com eles lá. Senão você vai ficar perdido. Entendeu? Fala assim, ó. Eu não sei marcar que eu tô aprendendo. Mas eu fui nessa ação aqui, ó. Depois eu pego uma pra você lá. Mas fica aí que eu vou pegar o seu celular pra ajudar você. Pera aí. Fechou, fechou.